São Gonçalo dá licença para meu grupo dançar Vamos dar uma meia volta, volta em meia vamos dar Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Eu vi um carro cantando cheio de trampos e rosas São Gonçalo vem no meio, molendo a mais formosa Viva do São Gonçalo, torna a reviva Quando vai para a Bahia, me traz um São Gonçalinho Se não vou lhe traz um grande, me traga um pequenininho Viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva O Gonçalo de Amaral, que é um santo que noivos ama A levantar o joelho que está no fundo da cama Viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Bora viva do São Gonçalo, torna a reviva Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 u Então, São Gonçalo, não tem ninguém pra mim Então, São Gonçalo, não tem ninguém pra mim Então, São Gonçalo